MÚSICA MÚSICA Espírito Santo, ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras que eu necessito usar Mas não consigo É suje nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam pra o bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou perdido Só Deus sabe a dor Estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu calor está subindo Estou clamando Estou perdido Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Estou perdido Mas o meu calor está subindo Deus sabe Você sabe Você cai Você reza Mas Deus Ele te ajuda Te levanta O Espírito Ele está ali Para te ajudar Deus conhece Nossas fraquezas Deus conhece Nossos pais Mas Deus Ele não desiste de mim Ele não desiste de mim